Só vou bater aquela palminha, pra sincronizar o vídeo ao mesmo tempo que o áudio, tá ligado? Bora lá, que eu vou dar show agora, tomando meu mate amargo, porque eu sou gaúcho. Ah, virei o chimarrão, cara, nas mãos. Ô João, como é que ativa o macro? Tipo, cada mouse tem o programa dele ou tipo, todos são o mesmo? Cara, eu não uso, mas eu tenho um aplicativo aqui que tu loga no site, se tu comprou algum produto do mouse, da marca, e aí tu tem que configurar ali. O Gabriel que sabe configurar aí os cliques. Ao menos que eu uso. No dia que chega, eu vou pedir você, eu vou ajudar como é que é. O macro, o macro, o macro usa o mouse. Eu não uso o macro. Ele faz o QQ sozinho, só que eu tenho que fazer é clicar, porque ele atira e faz o presunto. Ah, e me rachar a cara, hein? Cara, eu estreifei pra tacar a granada, e quando eu fui fazer o strefe, eu tomei na cara, velho. Essa bala foi tão bem dada na minha cara, que até o meu filho vai nascer com a cicatriz do tiro. Caralho, velho. Fala bobagem. Por que que eu falo bobagem? Balosidade. Tu não entendeu que isso é uma piada, que isso é uma novela, que isso é um jogo? Não. Eu tenho que desarmar a bomba e entrei pro time que planta. É só tu ir lá e comprar um hack que dá pra plantar a bomba no time azul. Problema resolvido. Olha só a coisa legal. Tem 50 negros aí, Blumenau. Vai não, vai não, vai não, vai não. Treba mesmo. Ai, não pegou o HE. O cara tá aí na A, Léo, plantando já. Ah, mano, não pega bala, viado. Tem cara A, tem cara na A, tem cara na A, Léo. Focasado. Pô, meu, vamos fazer o seguinte, mano. Se morrer, dá uma acalmada, mano. Tá muito, tá muito gritario quando morre, velho. Eu não consigo saber se tão vindo de cima das paredes, do chão. E o barco da terra, né? É. Esse barulho parece que tão aqui, parece que tão aqui em casa do meu lado, jogando comigo. Não, imagina quando eu era na lan house, viado. Nossa, viado, na lan house que era triste. Não, eu não posso jogar na lan house, porque às vezes eu tenho umas crises de raiva que eu ia me botar em alguém. Pô, saudades do corujão, hein, mano. Nossa, mano, era bom, né, velho. Quem viveu assim, o corujão sabe, mano. O único corujão que eu vi vencer era o da Globo, né. Compreava Coca-Cola, salgado, mano. Nossa, era muito bom. Olha, viado, você não conhece corujão não, mano. Vai, Pedro. Arroba-lan, arroba-lan, arroba-lan. Fazia, arroba-lan. Que chão aí, pô. Marca aí, pro oído. Vocês tão olhando meio comigo, não tem ninguém olhando lá. Certo, balan, que esse cara fechava as alas com um lado inteirinho, esse cara da lã, tá ligado? O nome do Blumenau aí, pega lá, babo no meu bem. Olha o gay. Fecha. Cara, eu não acredito. Traz teu nome pra vejo antes, Blumenau. Não, fala o outro. Não, respeita o meu nome aí, meu. Tá achando que o meu nome é pra qualquer um. Não vê o cara, o Blumenau realmente vê, né? Não vê o cara, mas não sei, cara. Meu nome aí, meu nome é raridade, meu. Pra pagar meu nome, tu tem que comprar a franquia antes. Aí tem que comprar o Jokezeira, o Joke Gravi, o Bandido Educado. Me peidei. Me peidei. Todos os outros. Ah, Leozinho, tu tinha que se meter na frente da minha bomba, cara. Tu conseguiu fazer isso. Minha bomba bateu no ombro dele e caiu dentro da A. O João tá com um devido. Eu tô com um devido, rapaz. Fumou o quê? Fumou a erradaninha? Olha minhas costas, por favor, meu amiguinho, querido. Difícil, amigo. Não sei onde você tá. Ah, tá. Tô aqui na tua frente. Mais exato. Vou pegar o cara lá. Caralho, essa bala aí foi duvidosa. Ai. Ah, mano. Deixa eu desarmar, eu tenho uma missão. Deixa eu escutar, velho. Não fala comigo, não. Pelo amor de Deus. Tu já desfez a missão de desarmar? Ah, não. Então faz, não. Pode fazer, pode fazer. Ah, tu matou, não. Capaz. Capaz. Vai logo, caralho. O que é? Vai ter o meu nome. Pensei, chegou. Toma mais um mate. Você vê mais um mate aqui pro Blumenau, que disse que essa bala foi duvidosa. Eu não falei nada hoje. Foi eu que falei, rapaz. Quem é tu? Eu sou tu, e tu é eu. É que eu não decorei a voz de todo mundo ainda, peço desculpa. Peço desculpa aos meus amigos ouvintes presentes. Espera aí que eu vou fazer um... Ah, senhor me dá força, senão eu vou matar um. Senhor me dá paciência, não é força. Senhor me dá força, senão eu vou matar um. Não, senhor me dá paciência. Eu vou falar do jeito que eu quiser. Aprendeu com o pai esse bloco pra falar. Deu o cu. Beleza. Deu o cu. Aprendeu com o pai, rapaz. Só não vou brigar contigo, porque eu não vou falar o motivo. Só o Otto sabe o motivo. Não é engraçado, Marcos, que no dia que você prendeu essa granada, ela prendeu junto, ô cor nossa. Eu tô ligado, mas se não fosse eu, tu nem aprendeu, aí. Lógico que não. Eu tô vendo, mas tá aprendendo. Mas que não. Ele passou na frente da minha mira, e ele não tá no fundo do ar, ele tá na rua. E eu já vi a cabeça dele, eu quero que ele levante. Isso aí é da cadeia. O moleque brinca com a morte, velho. Pode desarmar aí que eu seguro aqui. Segurou? Fala com os dentes. Segura o dentes. Eu só não falei o que eu ia segurar. Fire na rua. Achei fácil. Vira lado agora que eu quero ver, então. Quero ver se tu vai segurar eu entrando. Achei muito easy. Que forte. Achei muito easy. Hum, boiola. Pode vim. Pode vim. Correndo. Isso é xenofobia, o Leonardo, que mora na Poti, que tem uma padaria e faz pão. E a receita... A padaria faz pão. O sotaque garrocha é muito engraçado. Perguntem pra ele pra quem é que vai o primeiro pão do dia da padaria dele. A cadeia, né? Cacetinho? Olha, e vocês compram a pão, é cacetinho no centímetro ou no metro? Mano, aqui é pão, velho. Eu vou chegar na padaria, eu faço. Cacetinho no centímetro. É real de pão. Quando eu chego na padaria, quando eu chego na padaria, eu falo, qual é que é o arroba de vocês? Acabou meus gatos. Você fala assim, eu quero 30 centímetros de cacetinha. Do jeito, é? É. Oi. Tá pronto. Tá pronto o quê? O pão? O cacetinho. Mamãe me chamou para comer. Disse que minha jantinha está pronta. Com suco, sangue e pão na tcheca. Meu papazinho. Que isso? Lumenau? Eu achei que tu tinha saído da A. Ah não, é o Pietrinho. Ô, Pietrinho, tá de bunda de fora aí? Uma hora tem que melhorar, né? Mas eu acho que nem eu falei, jogar com nóis ou piora, melhorar. Não, garoto. Deixar a sua frente internamente, coitado. Aí eu tava com bode já. Ah, com esse... Ô, Gabriel, se vocês morrem, me diz quanto que esse tenebroso ficou devido aí, por favor. Vê se meu buco chegou, mano. Só isso que eu quero ver. Que bala desse cara, olha aí, ó. Mano, assustei com esse lambifrango aí, ó. Esse lambifrango... Parar de graça. Por que o assalto não tem que ir ao canto? Ah, tem aqui no meu, já tiver o meu. É porque o dono da sala, ele é meio... Ele não gosta que tem aqui o canto. O bis, não, o bis não desligou. O bis, não desligou, porque tem? Eu desliguei. Ó, o Netinho entrou na sala aí, ó. Mentira, viado. Sério mesmo? Ele nem joga o MFB, velho. Caralho, Netinho. É o Netinho ali da... Da 20 de março. Da 20 de março. Entendeu? Caralho, Netinho, sou teu fã. Me passa o número da Ellen. Caralho. Não posso não, meu. Oi. Morte, mané. E seus piadinhos ali da morte, velho. Respeita a mina do cara, mano. Netinho do Paraguai. Sou Netinho, meu. Ô, Gabriel. Ali é... Ali é o que tem de ruim, tem de peito, viu, mano? Fire in the hall. Quem? Ah, Pietrinho. Vai se fuder, mano. Na moral, mano. Ele é burro também. Tem um peito. Pô, ele é azulzinho, viado. Meu Deus, meu Deus. Não fez nenhum barulho, gente. Ninguém avançando. Não fez nenhum barulho. Aprendi a andar no chão. Não, mas é que cai. Eu não vi você passando. Ah, o cara está dizendo que tem de fim, viado. É a segunda vez que eu morro para o Tenebroso. Tenebroso. Quem é esse? Por que vocês querem ficar? Tentos e vinte, tentos e vinte. Tentos e vinte não tem vez. Ah, esse Tenebroso com essa SC sem recuo, velho. Ai... Avisou tarde. Eu morri de novo para esse Tenebroso, cara. Tenebroso? Essa aqui é a tua cara. Que raiva, velho. Que raiva, mano. Que raiva desse cara, essa bosta aí. Se tivesse assistindo o meu canal, mano, saiba que se tu estivesse na rua, agora eu ia encher tua cara de soco, mano. Brincadeira, não ia nada. Não ia nada, mano. Ia, pior que eu ia. Aí, viu, inscrito? Porque quem falou que ele vai... O que ele vai fazer com vocês se ele matar ele? De novo! De novo! Vocês ainda... Cara, de novo. Cara, de novo, cara. Olha esse cara, velho. De novo, mano. Ô, viu? Vira a fã dele, ó. Vira a fã dele, ó. Aí você é fã dele, mate ele, ó. Ô, véi. Não mata ninguém, velho. É ruim, hein? Tá ali, Tenebroso. Nossa. Olha aqui, ó. Imagina que o Tenebroso é essa galinha aqui, ó. Bora, 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 bora. Caralho, velho. Que que foi isso? Isso aí, mano, é... Não tem viralada nessa nada? Não, mano. O laçado aqui é doente. Silêncio, velho. Vamos concentrar agora. Eu quero descontar. Eu preciso descontar essa raiva. Eu ia jantar agora, mas eu vou jogar de novo só pra acabar com a raça desse cara. Não, eu vou ser obrigado a jogar no CP de novo. Vou ter que jogar de sniper. Ah, ó. Errei dois tiros de tu, viado. É, mas eu não errei nenhum. Cadê um tiro tu, hein? Ô, Pietro. Ah, não, viado. Você tá de mais... De capacidade mais quatro, mano. Vem, tenebroso. Vem. Vem que agora o pai tá com a... Não, não posso falar que eu sou o pai. O próximo chegou, miradão de tu, hein? Vem que agora eu tô... Eu não digo nada, mano. Ah, que merda, cara. Eu fui na loja e o meu jogo cai, mano. Aí, ó. Esses doentes desse meu time ficam tacando smoke no meio, não sei pra quê. Ah, terei só exato mal. Eles tacam 30 smoke, cara. 30 smoke ainda estoura o barril pra nada. Pra quê? Mas é, véi. Ai, meu Deus. Eu já vi que começou a xingar na hora que você tá falando, Marcos. Hã? Eu pensei que seria inimigo. Eu ia tomar uma nova biraca, tu. O que você tá falando, Marcos? Eu tava falando o quê, doido? Comigo, viado. Mas só que o Yuri começou a xingar na hora. Não, eu não tava falando contigo, não, doido. O net... O Joss, mano. É o Joss que tá falando, né? O netinho fake news tá na base aí, teleportando. Eu acho que compro aquele item de smoke extra, tá ligado? Olha aí, ó. Quando não tem smoke... O game tá dando esse bagulho. Quando não tem smoke, a gente mata, ó. Ah, mano. Olha os caras tudo ali, véi. Pô, mano. Tô passando raiva hoje. E pelo jeito, não é só eu. O Joss chegou pra me cagar hoje, véi. Olha o jogo desse membroso, viado. Que lixo. Esse tenebroso aí com essa arma que não tem recuo. Ô, Joss, tá atrás de mim, véi. Eu ia te ver. Como? Eu arranquei a boina dele dali. Como? The Tactic Knife. Você leu como é que diz isso? Tactic Elite. Joss, tá atrás de mim, véi. Como? Eu arranquei a boina dele dali. Eu ia te ver. Como? The Tactic Knife. O cara tem... O cara tem... O Blumenau me deu realmente de que, Blumenau? Ô, cara. De quê? E tu viu a distância pra dar realmente de Sniper? Então, viado. Tá na frente. Eu vou... Esse cara deve estar de realmente mais 32. Esse tenebroso, mano. Esse tenebroso não é desse planeta, mano. Esse tenebroso tá estranho. É um piado de anjo. Todo meio com a lascadezinho. Ainda estoura o de rabo do barril. Eu não sei pra quê. Joga Smoke e estoura o boom. Desgraçado. Vocês estão aprendendo o meu sotaque aqui já. Ah, quem é que tacou o Smoke lá no meio, mano? Pra quê? Ó, de novo. Matei. Bem feito, bem feito. Matou o cara que tacou o Smoke. Foi mesmo? Bebe aí, trouxa. Tá difícil eu matar um pra morrer pra outro e pensa. Ó, o... O tenebroso tá aí, perto aí. Estou do rabo do barril. Que arroba desse tenebroso ou quê? Ó, morri pra ele. Vamos que caia ele da sala. Não, não, vamos não. Maldade. Caralho, velho. Olha, que cara lixa aí. Puxa SC, joga de SC. Ô, Gabriel. Telo tenebroso. Telo tenebroso aí. Não, só tela. Observa. Ele tá com 11 de vida. Esse é habilidade mesmo. Quem é que tá querendo quicar o cara? Não, dá zero. Deixa o cara jogar aí. Tem que aprender a perder também. Ah, eu dou 9. Mentira. Quem dá 9? 9. Tem pouca vida. Ah, mas sei lá, mas esse cara tá estranho, velho. Tem que desarmar a bomba, velho. Ó, quem é que desarmar a bomba depois? Expulsaram o cara. Pra que quicar o cara? Ele é bom. Eu também dei zero, velho. Foi o netinho fake. Agora vamos quicar o netinho aí, ó. Mano, eu já quase me suicidei com a minha granada. Olha o que o cara falou. Acho ruim que é que eu tenho que. Meio daquele boom lá, que eu não divulgar o rap. Oh, oh, oh. Da onde é que você desgraça, mano? Dá 9 aí. Dá 9. Ah, eu vou dar zero e que eu sou fã dele. Por quê? Ele falou que ia me que cada sala. Não. Não. O cara, as 7 de 2 não foi banido? Não foi fútil? Não. Não tem mais. Ah, mano. Para de tocar a bomba. Você pegou, mano. Ele tirou o cara do cu. Ele só pode. Pode perceber o que eu tô falando, Marcos. Que a ironia do destino, ele acabou de matar na bomba. Tá reclamando. O cara é foda. Alguém tá tecado no meio já. Ah, vai se puder, mano. Tem que dar dois tiros pra matar. Tem que dar dois tiros pra matar o Blumenau. E fácil ele sair do jogo ainda. Ah, tá. Se eu não me frango aí, é mini. Só o poio. Praga, joga, granada. Joguei duas aí no troll ainda. Ele vai levar todo mundo, tô até vendo. Capaz, eu tô vivo ainda. Olha. O hack do que o cara confia no time dele, né, cara? Olha que filho da mãe, viado. Não, 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 viado. Não, viado. Isso aqui é como... Isso aqui é como piensa. O que que esse netém, filho da puta? Eu matei... Não, o que que o Jop, mano? O que que o Jop? Ah, é? Vai make-k? Beleza. Beleza. Vou jantar aqui, galera. Já volto aí. Daqui a pouco eu volto aí.